De repente não vejo mais as cores No jardim do nosso amor Está diferente Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda por Deus, sem meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Ah, diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais voar Quando eu tô vendo Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda por Deus, sem meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais voar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais voar Fala